Nós conhecemos centenas e milhares de deuses, mas nós adoramos apenas um Deus, é o Deus de Josué que ele disse Deus é Deus em cima no céu e é Deus também baixo na terra, eu quero nesta noite abrir um parênteses nesta mensagem e proferir apenas uma palavra profética, queira os demônios do inferno ou deixa de querer, o Deus desta igreja ele não vai mudar queira Satanás ou deixa de querer, o Deus desta igreja jamais vai mudar queira os demônios ou deixa de querer, o nosso Deus jamais mudará porque escrito está, eu sou um Deus em cima no céu e sou um Deus embaixo na terra alguns personagens tentaram entrar na consciência dos seres humanos e tentaram por mais uma vez provocar a paz e provocar a moral e provocar o Deus que eu e que você conhece haja visto que na nossa vida tudo passa, antes que eu pregue eu quero dizer para você apenas dois minutos de palavra na nossa vida passa tudo muito rápido e não há motivo algum para minha vida como pregoeiro e para motivo desse zobeiro na tribuna, abaixar a cabeça para nenhum demônio no inferno para nenhum anjo no céu e para nenhum homem nesta terra porque tudo na nossa vida passa, você quer ver? passa-se o dia, passa-se as horas, passa-se a tarde, passa a noite, as horas passam o minuto passa, a fadiga passa, a tristeza passa, o verão passa, a primavera passa, o outono passa passa a tristeza, passa o amor, passa o ódio, passa a riqueza, passa a pobreza, passa o presente, passa o futuro, passa o passado aí entra o carpinteiro dizendo, pode até passar os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passará eu quero nesta noite profetizar em nome de Jesus Cristo, é hora da igreja de Deus da terra manifestar uma palavra em adoração, que nosso bem, ele é um Deus em cima no céu e é um Deus embaixo na terra, quem acredita que Deus ainda é Deus levante a mão e adore ao nome do Senhor eu gostaria que a igreja de Deus da terra levantasse um clamor a Deus que nós não servimos um Deus qualquer, nós não adoramos um Deus qualquer nós não servimos um Deusinho levado por quatro homens nós não servimos um Deusinho pregado em tabuleta nós não servimos um Deusinho de bronze, nem um Deusinho de crucifixo servimos um Deus que tem poder no céu poder na terra servimos um Deus e eu não abro mão de dizer em pleno congresso no domingo aqui em Rio Novo Satanás está enganado com esta igreja você não é um qualquer, nós não adoramos um qualquer adoramos um D, quem crê deixa eu levantar as mãos com a tua pegue na mão do teu irmão, pegue por favor pegue na mão dele por favor ergue para o alto e diga nós não adoramos qualquer a igreja é Obrigado.